Oi pessoal, esse vídeo está sendo um pouco diferente do que normalmente eu estou postando aqui no meu canal, um pouco mais dinâmico. Pode tremer um pouquinho mais porque eu estou com o celular na mão. Por quê? Eu vou fazer uma blitz no banheiro e vou mostrar situações que provavelmente você também faz na sua casa e que você deve mudar, tá bom? Antes disso já se inscreve aí gente no meu canal, deixa seu like, me incentiva a continuar postando conteúdos interessantes para vocês, dar um pouquinho de trabalho, eu perco tempo pensando, eu perco tempo fazendo, editando, perco tempo não ganho, né? Porque eu estou, na verdade, difundindo informação, educação e saúde, isso é muito prazeroso para mim, mas me incentiva para eu entender que vocês estão curtindo e para eu continuar, tá bom? Se inscreve no canal e deixa seu like, tá certo? Então gente, estou chegando aqui no banheiro, aqui é a minha casa, eu queria uma situação para vocês verem. Provavelmente isso acontece na casa de vocês, vou mostrar agora. A escova em um potinho, em um potinho que fica guardado aqui do lado da pia. Qual o problema disso, gente? O que é que acontece aqui no banheiro? Nós fazemos as nossas necessidades fisiológicas, né? Então, normalmente quando nós fazemos, nós vemos aqui a descarga e apertamos a descarga. Muitas vezes a tampa não está nem fechada. O que é que isso causa? Isso precipita coliformes fecais, aquela aguinha. Se você botar um espelho quando você está descarga e está na tampa aberta, você vai perceber que tem uma aguinha que sai dali. E essa aguinha é rica em coliformes fecais. Então você precipita os coliformes fecais. E onde é que eles vão parar? Nas suas escovas que estão aqui, em cima da pia. E aí você, quando vai escovar os dentes, o que é que você faz? Você abre, muitas vezes você só faz assim com a água, né? Bota o creme dental e já começa a escovar. Isso você está fazendo o que? Você está levando coliformes fecais para a sua cavidade oral. Isso não é legal, isso não é saudável. Certo? Então eu vou lhe dar dicas de o que você pode fazer para melhorar isso. Tá bom? Pessoal, a primeira dica é você usar um sabonete líquido, certo? Botar aqui na sua escova e lavar ela. Então você vai lavar a sua escova a certas, né? Com sabonete líquido. Lava bastante, lava toda a sua escova. E depois enxágua. E aí ela vai estar pronta para você botar o seu creme dental e escovar os dentes. Essa é uma das opções se você deixar a escova aqui no banheiro. Tá certo? Caso você queira mudar esse hábito de deixar a escova aqui no banheiro, o que é que você pode fazer? Digamos que eu já botei o creme dental, já escovei os dentes e terminei. O que é que você faz? Você bate a escova aqui na pia para eliminar o excesso de água. E depois disso, você vai tirar a escova. Essas são escovas velhas, todas são minhas, sabe? Eu botei aqui para criar essa situação, vou mostrar para vocês. Você vai pegar a sua escova, tirar do seu banheiro. Depois que você tirou a sua escova do seu banheiro, o que é que você vai fazer? Você vai enrolar ela no guardanapo. Basta a cabeça da escova. Enrola ela no guardanapo e deixa aqui no seu quarto. Bota aqui em algum lugar no seu quarto. Por que fazendo isso? O que é que vai estar acontecendo quando você faz isso? Você vai estar tirando a umidade da sua escova e não vai estar deixando ela em um ambiente que é rico, em coliformes fecais. E aí, você não vai ter que estar repetindo aquele processo o tempo todo novamente, certo? De estar lavando a escova e etc. Porque ali no seu quarto ela está protegida com guardanapo. Então, não corre o risco de alguma barata pousar, algo nesse sentido. E ela vai estar sequinha. Então, em ambiente seco, bactérias não conseguem se proliferar. Então, bactérias precisam de um ambiente quente e úmido. E muitas vezes o banheiro é um ambiente quente e úmido. Quais são os problemas daquelas capinhas de escova? É porque elas deixam o ambiente quente e úmido, favorável para bactérias. Lembrando que na nossa boca ela é rica em bactérias. Tem bactérias que fazem parte da nossa microbiota normal. Se a gente deixa elas se reproduzirem ao seu bel prazer, elas podem se tornar bactérias patogênicas. E isso causa algum dano para a gente, sobretudo dano bucal e também pode ser sistêmico. Então, o ideal é você guardar ali no seu quarto, enrolado no guardanapo. Se você deixar no banheiro, lava ela com sabonete líquido antes de usar. Essa é a minha dica de correto uso de escova, certo? Então, e por que as capinhas não são recomendadas, né? Elas deixam o ambiente quente e úmido. E mesmo assim, elas têm aberturas que podem favorecer a penetração dos coliformes fecais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica, gente. Deixa seu like aí, se inscreve no meu canal, deixa esse conteúdo chegar para mais pessoas, né? Me incentiva a continuar postando esses conteúdos, tá certo? E até a próxima com mais uma dica bacana.